Bom dia pessoal, eu sou o Samson jogando dois mil e zero e hoje 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 a gente vai reagir Deixa eu ver aqui o que a gente pode ver aqui. A gente pode ver, a gente pode ver aqui, deixa eu ver aqui. A gente vai ver um vídeo, esse vídeo aqui. Calma que eu já tava vendo ele. Não sei se vocês estão citando aqui, mas... A gente vai ver um vídeo aqui. 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 A gente vai ver um vídeo. A gente vai ver um vídeo. A gente vai ver um vídeo.